Fala nação rubro-negra, Paula Matos aqui com novidade na janela de transferências do Flamengo. O clube acertou a contratação de Arturo Vidal e o chileno é esperado no Rio de Janeiro já para a próxima semana. A proposta do Flamengo foi um contrato de 18 meses, ou seja, até o final de 2023, e o jogador de 35 anos vem para reforçar o rubro-negro, que já acertou a contratação também do Everton Cebolinha. O Flamengo continua se movimentando no mercado, tem negociações avançadas por Wendel, que é volante do Zenit da Rússia, e ainda se manifesta, se movimenta para trazer mais uma contratação. Então é isso, tudo certo entre Vidal e Flamengo, e o chileno em breve se apresenta ao Ninho do Urubu. A qualquer momento eu volto com novas novidades sobre o dia a dia do Flamengo. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!